Marombas, Durateston é um ciclo eterno? Perguntinha básica aí que vocês sempre me mandam. Maromba, como é que faz ciclo eterno de Durateston? Como é que eu vou lidar com os colaterais? Dá pra mandar, eu tenho 20 e poucos anos, eu quero mandar eternamente. Esse negócio de parar e fazer TPC não dá certo, eu quero mandar ciclos eternos de testosterona. Como é que faz, Maromba? Tem muito colateral? Sim! Vamos lá, Marombas. A grosso modo, tá? Dá sim pra fazer ciclo eterno, dá sim pra mandar pequenas doses de teste. Pequenas doses que eu digo é ter no máximo estourando 1ml por semana. Ah, mas eu tenho um amigo que manda 2ml por semana e já tem muito tempo. Das duas, uma. Ou ele faz um Blast & Cruise, ele manda uma quantidade maior de teste por semana, depois reduz e não te fala. Ou ele tá usando teste zoada. Porque não dá, meu irmão, mandar 500mg de teste por, sei lá, um ano inteiro. 500mg de teste por semana, vamos dizer. Não dá. A não ser que seja atleta, esteja fazendo aí uma preparação, tá em outra pegada. Para nós, réis mortais, vai se encher de colateral e não vai botar shape, não. É muita teste pra nós, réis mortais, durante um período muito grande. Então, geralmente, o Brombada manda até 2ml aí, faz um Blast & Cruise e tal. Ah, não, eu quero mandar 1ml por semana, Maromba. Beleza. O que a grande maioria faz? Manda 1ml por semana, depois dá uma esticadinha, 15 dias, 10 dias, pá, dá uma segurada, faz exame, vê qual é, se tá tendo colateral ou não. Nessa pegada, a gente tá falando de farmácia, tá? Por que eu falo isso? Porque tem muita Durateston Underground zoada. Tem Maromba que manda 3ml de Durateston Underground e não sente absolutamente nada, nem alteração de exame dá. Tá nessa vibe aí. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Ah, Maromba. Libido. Como é que fica a libido em ciclo eterno? Volto a dizer, você tem que modular, você tem que saber controlar, principalmente, os colaterais e, neste caso, especificamente, o tão temido estradiol. Subiu o testo, estradiol sobe junto. Libido com estradiol. Estradiol alto, libido ruim. Estradiol baixo, libido ruim. Então, você tem que controlar, obviamente, ou com a dose da testosterona, controlar ali a dose mais, um pouco menos, ou entrar com medicações ao longo do ciclo para controlar não só o estradiol como outros índices hormonais e aí você ter ali um controle sobre a libido. Ou seja, não é uma coisa tão simples. Não é só sair metendo louco e mandando testo de qualquer jeito por longos períodos. Vai vir, sim, colateral e tem que saber lidar com eles. Sabendo lidar com os colaterais, o céu é o limite, meu amigo. Dá para mandar, sim, de vinte e poucos anos, até sessenta, setenta, oitenta, até o caixão e a vela preta. Mas tem que saber aonde está se metendo. E, obviamente, não dá para ficar desligando o eixo sem saber lidar com as medicações. Beleza, essa é a minha humilde opinião. Gostaria de saber de vocês. Ciclo eterno de hidratestor é possível, é viável. Não, Maromba, prefiro parar e fazer uma TPC, depois eu ligo, desligo o eixo, pá, vejo qual é. Vamos lá, vamos trocar uma ideia aqui que a Marombada manda aí. Guilherme, duzentos e cinquenta miligramas, é eterno, é de boa. É isso que eu falei agora, Guilherme. É duzentos e quentos miligramas de testo, é uma quantidade que a Marombada manda por semana. Mas você tem que saber lidar com os colaterais. Uma hora, a conta vem. Ah, eu estou, é o que eu falei. Ah, eu estou mandando dois ml, estou mandando quinhentos miligramas de testo, tenho um ano e não tenho colaterais. Pô, irmão, das duas, uma. Ou essa testa é muito zoada, ou você está fazendo alguma coisa errada aí, porque colateral vai vir, tá? E aquela coisa, para que a gente faz isso? Para botar shape, para ter resultados técnicos. Alô, alô, Marombada, responde minha pergunta logo. Felipe Nogueira mandou dois reais e um centavo. Meio ml terça e sexta, era o que estava mandando por um mês. A testa ficou em mil e três. Gostei. Pô, mano, mas... Caramba, na minha humilde opinião, era para estar batendo um pouquinho mais, hein? O que você estava mandando? Meio ml de quê? Qual é a testa que você estava mandando? Fala para nós aí. Qual é a testa que você estava mandando? Eu vou te jogar, era para estar um... Geralmente fica entre mil e mil e quinhentos, tá? Um ml de testa semana, tem gente que fica mais, tem gente que fica menos. Mas normalmente fica entre mil e mil e quinhentos. Era... Eu esperava um pouquinho mais aí dessa testa. Já é o vi. Sumido, pô. Quanto tempo ficar no cruise? Oito semanas? Cara, depende do blast. E quanto tempo ficar no blast? Depende do cruise. Entendeu? Uma coisa que normalmente eu faço, o cruise, é para um tempo superior ao blast, obviamente. Quando a gente fala de blast, a gente está falando assim, de quantidades maiores, de ergogênico, para ter ali uma estratégia. Vou dar um exemplo. Eu gosto muito de deck dura no blast. Mando dois ml de deck, dois ml de dura. Beleza? Show de bola. Quando chega no cruise, tiro a deck, às vezes reduzo para um ml só de testo, seja dura ou qualquer outro tipo de testo, e mantenho ali exame, treino, dieta e vejo se funciona. A parada é essa, tem que ter uma estratégia. Geralmente, blast eu gosto de mandar nessa faixa de oito, dez semanas, mas depende da dose. Eu já meti o louco de tentar mandar três ml de testo, por exemplo, e tive que reduzir para seis semanas o blast. E aí, depois eu estiquei no cruise e vi se funcionou nessa pegada. E tem que ter uma estratégia, não é mandar de qualquer jeito, não. Pablão, Maromba, como pensa eu mandar em Nantato com NPP e Cutting? É uma estratégia boa, né? NPP, mais conhecido como Deca Sem Retenção. No Cutting, normalmente a gente aperta a dieta mais um pouco. Eu, tá? Eu, Alô Maromba. Cara, Cutting, só testo. Eu tenho muito problema com acertar a dieta. Então, geralmente, quando eu mando alguma outra coisa, tem gente que fala assim, Ah, vou mandar Testo e Primobolan. Testo e Masteron no Cutting, para dar uma afinada e tal. Mandar um Stano, mandar, sabe? Comigo não dá muito certo, não. Porque é muito difícil acertar a dieta. Então, eu prefiro mandar só a Testo. Ah, Deca e o Nantato, que é mais complicado, né? É mais complicado no Cutting. Aí, Maromba, essas dicas são para quem compete? Não, irmão. Meu canal não é para atletas, nem para médicos, nem para especialistas na área. Meu canal, essa troca de 10 que nós temos aqui, é a Marombada, que não é atleta e... Se aventura aí nos hormônios, tá ligado? É uma troca de experiência, na verdade. Alô, alô, Marombada? Responde minha pergunta logo. Felipe Nogueiras mandou 2 reais. Era dura da Lander Gold. Acho que era falsa. Não doía nada para aplicar. Troquei fornecedor. Eu era dura Lander Gold. Acho que era falsa. Ah, aí você... Aí você botou o dedo na ferida, hein? Não doía nada para aplicar. Troquei fornecedor. Aí sim. Mas, cara, tá mandando um ML e tá batendo 1.000? Pode até ser subdosado, mas, pô, tava bom, cara. Tem Maromba que tá mandando um ML de testa e não tá batendo 700? Tá osso, tá osso. Sabe o que eu falo? Fica entre 1.000 e 1.500. Normalmente, eu espero, quando eu mando um ML de testa, eu espero bater no exame ali um pouco mais de 1.000. 1.200, 1.100, gente, já... Já dá para, entendeu? Já dá para comprar para começar a brincadeira ali na parada. Beleza, meu bom? Obrigado pelo donate. Mundo obscuro dos danones. É, mano. Falar em mundo obscuro, hoje eu recebi uma mensagem intrigante. Maromba falou assim, pô, você posta vídeo e depois você priva. Tá escondendo alguma coisa? Não, irmão. Se eu quisesse esconder alguma coisa, eu não fazia live, pô. Aliás, faria live só para quem é da comunidade, não. Essa live aqui, para você ter uma ideia, ela está tão pública, mas tão pública que não tem propaganda. Eu tirei a propaganda. Ela está geral, se você é inscrito, não é. De vez em quando eu faço umas lives só para quem é inscrito no canal. Aí é outra, o comentário é para quem é inscrito no canal. Não, se você me segue, é inscrito, não é. Se dá like, se não dá, você pode chegar aqui e trocar ideia. É isso aí, mas óbvio, depois que acaba a live, aí eu privo ela para quem é da comunidade. Mas muito mais no sentido de dar uma moral para quem me dá uma moral. Entendeu? Assim, pô, está contribuindo, está pagando e tal, então eu privo para dar uma vantagem a mais, um diferencial. Mas não, para esconder. Se fosse para esconder, eu apagava, eu ocultava. Não, fica liberado para quem é da comunidade, pô. Eu fiquei intrigado, os caras viajam, irmão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho